Aqui na FENALOL, um produto excepcional, que eu não conhecia este tipo de serviço e que está representado aqui pelo Klaus Riffel, que é um produto sensacional. Imagine o seguinte, a gestão de dados empresariais, documentos, o que gera uma montanha de documentos, qualquer demanda judicial. Esse moço com a DOC9 faz um trabalho excepcional, queria que você dissesse, o que é que você faz? Perfeito. Então, assim, nós trabalhamos desde 2009, inovando o setor jurídico e terceirizando para nós todo o caos, o trabalho que é, os escritórios têm de montar uma rede de correspondentes. Então, assim, nós fazemos todo um trabalho de gestão dos parceiros, trabalhamos dentro da cadeia produtiva da melhor forma, para gerar automação e gerar uma redução de custo, não só da forma direta, mas indireta para os escritórios de advocacia também. Então, o escritório tem uma audiência, tem uma retirada, tem uma documentação, tem um protocolo. Tudo que o escritório precisa, que não é o core business dele, ou seja, que não é o peticionamento, que não é trabalhar a parte interna, ele pode terceirizar essa dor de cabeça para a DOC9. E nós fazemos isso de uma maneira muito diferente do que o mercado está acostumado. Eu estava te dizendo antes que os nossos concorrentes, na maioria das vezes, são escritórios de advocacia, que também fazem o serviço jurídico, mas eles têm um braço de correspondência. A DOC9 não, a DOC9 foi criada para isso. Então, no momento que ela foi criada para isso, ela emprega tecnologia, nós temos todo um sistema mobile para os nossos parceiros, que eles recebem SMS, eles recebem um áudio, em caso de audiências gravado, para que eles saibam exatamente o que fazer, como se portar. Então, tudo isso gera um diferencial enorme para a DOC9 e que permitiu que ela ganhasse a liderança no mercado em tão pouco tempo. Hoje, nós estamos a maior empresa do segmento, atuando em praticamente todo o Brasil, audiência em todas as comarcas, todas as regiões e realmente prestando um serviço de qualidade diferenciado, o que nos assegura esse crescimento sólido nos últimos anos. Seis anos de existência e a DOC9 se notabiliza como a maior do PERS. Muito obrigado, muito sucesso e a gente continua. Muito obrigado pela participação aí de vocês, da DOC9. Se alguém quiser conhecer também, tem o nosso site, fique à disposição. Muito obrigado. Especial para o canal Band News. Até já.